Hoje eu vim falar das áreas de atuação no mercado de moda que estão bombando. Você que está pensando em entrar nesse mercado, que é jovem, milênio, super antenado com tudo o que está acontecendo, tira as mídias sociais de letra, esse é o seu momento no mundo da moda. Existe uma possibilidade de entrada no mercado em excelentes departamentos de comunicação. Todas as empresas hoje precisam de profissionais de comunicação, antenados com tudo o que está acontecendo, que saibam escrever bem, que não tenham medo do digital, que conheçam os aplicativos, que saibam montar um feed lindo, que consigam trazer para o negócio um posicionamento digital bacana. Tanto marcas pequenininhas do mercado, quanto grandes marcas que montam departamentos enormes com essa garotada, estão buscando esses profissionais. Agora, você precisa estar preparado para esse cargo. Você precisa ser muito organizado, você precisa estar antenado com tudo o que acontece. Você precisa saber todas as novidades, conhecer as pessoas. Em que sentido é de conhecer as pessoas? Quais são os influenciadores que estão funcionando mais? Quais são os novos influenciadores que estão surgindo? Que campanhas internacionais estão bombando? Você ama esse mundo? Isso fala com você? Talvez você seja um excelente profissional de comunicação. Essa é a primeira carreira. Os comunicadores de moda. Podem ser pessoas que vêm da carreira de comunicação, de jornalismo, porque os jornais estão terminando. Então, os jornalistas estão migrando para uma comunicação digital, não é mesmo? Então, se você ama escrever, essa pode ser uma ótima pedida. Se você ama design gráfico também, mas você é um designer antenado, você também pode entrar nessa parte das mídias digitais. E talvez não só ficar dentro de uma marca o tempo todo, mas trabalhar como freelancer para diversas marcas, tomando conta do feed delas, organizando toda a estratégia visual da empresa. É claro que você precisa ser muito organizado. Por quê? As pessoas contratam freelancers, mas elas querem ter certeza que você está trabalhando para elas e muito. Sabe aquilo? Que você pode ser uma freelancer, mas você tem que parecer que é exclusivo? Isso é um segredo para um profissional freelancer de sucesso. Terceiro. Que outro profissional é muito importante, muito requisitado hoje? É o profissional de styling. Esse profissional que até alguns anos atrás, ele teria que... Se ele fosse brasileiro, eu já mandei várias pessoas estudarem styling no Instituto Marangoni, e eu ficava preocupada. Nossa, ele vai ter que voltar para o Brasil, morar em São Paulo, trabalhar com a Vogue e L. Ou glamour. Hoje não. Hoje todas as marcas pequenininhas têm que ter um Instagram com todos os seus produtos fotografados, com um styling lindo e uma boa campanha. Campanhas que são trocadas uma vez por semana ou, no máximo, uma vez por mês. Às vezes, diariamente. Então, esses profissionais começaram a ser muito requisitados. Eles fazem a diferença numa empresa. E eles podem ter vários clientes ao mesmo tempo. Podem começar pequenos, podem crescer, podem acabar montando agências, ou então ficar fixo numa marca e trabalhar muito bem e crescer dentro dela. São carreiras que estão exponenciais, que estão bombando, e que se você se identifica com uma delas, tem aí um mercado excelente para você. Agora, a maior parte dessas carreiras não tem uma faculdade pronta, tá? Você tem que estudar uma determinada coisa e depois se especializar em outra. Fora do Brasil, a gente tem essas faculdades. Por exemplo, o Instituto Marangoni Ensina Moda, 85 anos, ele já tem diversas formações no ramo da moda. Mas as outras escolas que muitas vezes não tem, você faz um curso, depois você faz um outro, depois você faz uma pós, e você acaba dominando bem a sua área de atuação. E é uma coisa muito empírica também. Por quê? Essa questão de pesquisa, de você amar as mídias, de você estar sempre pesquisando, você pode fazer muitas vezes sozinho. requer disciplina. E uma dica boa, atenção, monte um Instagram muito legal seu. Porque o que você ainda não tem de portfólio, o seu Instagram pode vir a se tornar o seu portfólio também. Porque hoje, quando as marcas buscam esses profissionais de comunicação, eles querem que isso seja genuíno deles, que isso realmente faça parte do seu lifestyle. Porque são vocês, milênios e geração Z, que nasceram com essa tecnologia, que foram criados junto com essa tecnologia, que sabem fazer isso muito naturalmente. A maior parte dos donos de empresas precisa dos jovens para se posicionar bem para os jovens. Curtiu? Deixe o seu comentário se você ainda tem alguma dúvida ou qualquer questionamento. E clica no sininho para você ser avisado dos meus próximos vídeos. Eu posto todas as quartas-feiras e vou adorar você me acompanhando por aqui.